Tô honrando, bem demais! E aí Revo, 4x4 com o papai? 4x4 com os coleguinha aí Música Coricosta, cor do cacete! Deram uma costa eles no 4x4? Mais ao menos! Sem falar que o Gas começa a bater daqui a pouquinho neles, olha só. Já foi eliminado e a Alpha 7 aqui em trocação. Na brincadeira vamos vendo. Solas derruba! Complicou por ali. Senab trouxe de volta. Carrilho garantindo o Lutz também, levando mais uma boa eliminação. Alpha 7 agora com o Rivo em situação de nocaute. Consegue administrar muito bem. Carrilho agora tá no chão também, Cat. Só tem um jogador. São dois jogadores da Alpha 7 contra apenas um jogador. Bora, eu acredito. Eu confio muito mais do que o suficiente. Ela tá engatinhando por ali. O Mafioso já chegou pra dar o suporte. Vamos vendo na boca. Tá tudo bem, tá tudo certo. Alpha 7, refalve o FF. Olha só, o Rivo passando muito perto ali do Senab. Tem dois jogadores caindo. Nossa, o Carrilho caiu também. Complicou agora, fica de olho. Ferrari deitadinho. Foi completamente eliminado também. Fica de olho. Alpha 7 ainda vivo. Tô procurando eles pelo mapa. Não sei se eles foram eliminados, Fê. Não apareceu a Rude na tela. Não, o Mafioso tá em pé. Trouxe de volta, leva a melhor pra cima do Benzou. Mafioso garante mais uma. Que homem maravilhoso. Você é mafioso, Fê. 600 de titano. Na sexta, sempre que homem. Não, olha isso. Mais uma eliminação. Garantiu. Eliminou pro completo a equipe da 10S. 9 kills Alpha 7. Eles ganhou sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem... Como é que é? Preocupação, né? No último dia. Sem margem. Sem margem. Como que você vê, assim, estatísticas, o time? Teve alguns problemas ali? O que ocorreu? É, a gente teve, sim, alguns problemas. Porque pegamos uma safe que não nos ajudou muito. Porém, também não vou culpar a safe. Mas acredito que... Não vou falar da Vampire, que também foi um caso totalmente isolado. Durante as partidas, até eu disse isso pros meninos, né? Que a Vampire tava sendo um caso isolado. E que a gente, na verdade, estava competindo ali pro segundo lugar. Como se fosse o primeiro entre as três equipes. Que era a GG e a STE. A gente fez... Lutamos, batalhamos. Mas não encaixou o jogo, não encaixou a play. E acabamos ficando em quarto lugar. Mas, vou dizer pra todos os fãs aí que confiam na Alpha 7. Que gostam da Alpha 7. A gente não desiste. Na próxima vez nós estaremos aqui de novo. E vamos lutar pelo título. Certo. Então, nos próximos campeonatos, pode ter certeza que a Alpha 7 vai analisar. Vai recorrer esses pontos. Vai vir muito mais forte ainda. Com certeza. A gente vai voltar agora. Focar pra PMGC. Vamos fazer um estudo. Vamos mudar alguns treinos dos meninos. Mudar algumas coisas. E vamos voltar pra PMGC. Se Deus quiser mais forte. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto